Capítulo de quarta-feira, 14 de abril Nick abre o coração para Francisco, onde ela queria fazer um comercial, mas quando estava no camarim, ouviu outras modelos falando dela Disseram que ela era gorda demais, para ser modelo, e só conseguiu esse emprego porque a mãe dela era dona da agência Nick ficou arrasada e decidiu ficar mais magra do que aquelas garotas, e um dia uma amiga dela disse que ela não precisava se privar de nada Nick diz que ela tem medo das outras pessoas, tem medo de que ninguém goste dela, e até os namorados dela só se interessam pelo dinheiro E não, Guzmão não é diferente deles, ele está com ela só porque é o seu trabalho Francisco então se opõe, mas Nick quer saber porque ele atende seus caprichos Que tal Poliana e a noite que ele passou com ela Guzmão promete que ele e Poliana são apenas amigos, e ele ama Nick verdadeiramente, realmente, completamente Ele quase a beija Nick então diz com desprezo Você não me ama, se você me ama, por que não me beija? Guzmão responde, porque não está certo Enquanto ele luta contra seus próprios sentimentos Nick não para de chorar Por favor, pare com essa besteira Quando você realmente ama alguém, não importa, ok? Admite que você não me ama Diz Nick Francisco então lhe dá um beijo apaixonado Enquanto isso, Kendra conta a Odete tudo sobre a nova campanha publicitária da Meta Imagem Elas planejam a ruína de vitória Quando o Nelson bate a porta Odete então sai pela porta de serviço Nick desconfia que Guzmão esteja lá apenas para cuidar dela Francisco está surpreso com o depoimento de Nick Nelson dá chocolates a Kendra Ela fica desapontada por não ser uma joia E o empurra para fora Dizendo que pelo menos por um tempo Ele precisa bancar o marido dedicado Nick volta para casa Vitória diz a Nick que ela precisa se esforçar E ter aulas de pianos novamente Além de nadar Quando Guzmão chega, Vitória agradece por todo o bom trabalho E diz que ele é o segurança perfeito para cuidar de sua filha Guzmão tem uma expressão um pouco culpada no rosto Cristina e Liliana estão juntas e felizes Elas falam com Candelária Vitória está conversando com Tomásia sobre o reencontro de Aguiá com sua esposa Vitória está feliz com isso Mas Tomásia desconfia Nelson entra para ter outra rodada de discussão E tenta convencê-la de que ele é um cara legal E será fiel Ela diz a ele a mesma coisa Sobre não confiar mais nele Nelson então recebe uma ligação de Kendra Vitória suspeita que seja sua amante Ela diz a ele para atender a ligação de sua amante em outro lugar Depois que ele sai, ela chora com desespero Na casa de Felipe, Beatriz conversa com o filho sobre os trabalhos da escola Ela dá a ele uma barra de chocolate Que ele pega com vontade Até que ela menciona que foi Salveano que mandou o doce Então Guile não quer mais o doce Gilda visita Paula e conta a ela que Aníbal está Contratando um bom detetive para encontrar Candelária Vitória e Aníbal conversam Aníbal quer que ela perdoe Nelson para o bem da empresa Claro que ela não vai fazer isso Ela não sabe o que fazer com a dor que ele causou Gilda quer convencer Paula a lutar por Aníbal e diz Você não vai deixar Candelária agarrá-lo Bem debaixo do seu nariz, vai? Paula parece decidida a fazer isso Aguiar chega em casa com flores e licor, feliz Eliana observa com contentamento Aguiar jura amar sua esposa para sempre Ela está com um vestido bonito e ele a elogia Vitória traz a tona a dor de Adriana Aníbal não acha que fez algo errado Vitória o lembra que não deveria sair por aí Controlando a vida de outras pessoas todo o tempo Ela o deixa pensar sobre isso Adriana e seu padrinho estão conversando em um restaurante Ela conta a ele sobre seu intenso momento com Liliana e diz Era quase como se ela fosse a minha filha Guzmão traz a refeição de Nick em uma bandeja Enquanto ela está na cama Para fazê-la comer, ele alimenta com uma colher Fazendo o truque infantil do garfo com o avião Ela se acomoda para ouvir um conto de fadas e dorme Vitória escreve poesias Adriana está em uma clínica e tenta obter informações sobre seu parto Há 18 anos A senhora da clínica diz que perderam os registros há 10 anos Candelária está na igreja Ela pede perdão a Deus por um pecado que assombra Cristina visita Paula e diz a ela e a Guiá Que tiveram uma noite de reconciliação Paula está feliz Cristina quer entrar em contato com Beatriz E vê se ela volta a morar com eles Cristina não culparia Beatriz se ela ficasse irritada Paula diz que tem certeza que Beatriz a entende Cristina diz que sim Beatriz deve ser parecida com o pai Porque não há perdão para uma mulher que abandona os filhos Como a mãe de Beatriz fez Paula congela No salão dos guarda-costas, Salviano e a Guiá limpam armas Salviano decide perguntar a Guiá sobre crianças A Guiá fala que Liliana é um tesouro Ele acrescenta que eles nunca tiveram filhos depois de Liliana Porque Cristina teve muitas dificuldades com a gravidez Salviano diz que nunca pensou em ter filhos Mas agora tudo está mudando graças à lenda Beatriz A Guiá fica encantado em ouvir isso Ele sorri e aperta as mãos Salviano o agradece Jean-Marie veste um terno coral e está indo ver Odete Poliana o avisa para ter cuidado Pois ele pode ser considerado traidor Jean-Marie não pode evitar Ele faz isso por amor Poliana pensa sobre isso e entende Ela também faria muito pelo amor de Gusmão Cristina fala com Beatriz para explicar que ela pode voltar a morar no apartamento Beatriz diz que ela está bem na casa de Felipe E agradece a Cristina por estar ao seu lado quando ela mais precisou Gilda observa as amigas No café da manhã Vitória, Nelson, Aníbal e Nick estão reunidos A Guiá entra e Liliana o segue Ela tem algumas plantas para mostrar A eles Ou algo assim Nick chama a atenção de Liliana pelo nome verdadeiro pela primeira vez Mas ela faz um comentário sarcástico sobre como Liliana Não só trabalha no jardim Mas também na cozinha Enquanto isso Adriana entra furiosamente na sala Exigindo que Aníbal diga a ela onde está sua filha Liliana deixa o vaso de planta cair E fica impactada Quer saber mais sobre tudo o que vai acontecer na sua novela? Então é só se inscrever aqui no nosso canal Deixar o seu like aqui no vídeo E ativar as notificações Até o próximo vídeo, noveleiros E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti